Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No oitavo dia da novena, vamos para o dia 30 de janeiro de 1831, quando encerra o tempo de noviciado e Catarina recebe o hábito de filha da caridade. No dia seguinte é designada para o asilo de Enguien, ao oeste de Paris, em um bairro cheio de miséria. Ali Catarina atenderá os pobres durante 46 anos, em silêncio e total anonimato. Somente próximo a sua morte foi dada a conhecer que ela era portadora do pedido da Virgem Santíssima da Conhagem da Medalha. Por isso, Santa Catarina Labouré é conhecida como a Santa do Silêncio. Vamos fazer o ato de contrissão. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vós amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vós ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espera alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa, fazei com que esses raios luminosos, que irradiam de vossas mãos virginais, ilumine minha inteligência, para melhor conhecer o bem, e abrazem o meu coração. Vivo os sentimentos de fé, esperança e caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Pó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, a nossas mais prementes necessidades. Este é o momento de você elevar seus pensamentos à Nossa Senhora, pedindo sua intercessão junto a seu Filho Jesus. Concedei-nos, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, o engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Vamos fazer a oração final juntos. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso e confesso vossa santa e imaculada conceição pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa da Mãe de Deus, alcançai-me, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, 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 do Pai e do Espírito Santo. Amém. Vou deixar na descrição do vídeo o link da história de São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac, Catarina Laborei e de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.